Uh, tá chegando Páscoa! Panetone especial de Páscoa, Romanato! Gotas de chocolate com cobertura de chocolate! Mais detalhes logo após a vinheta! Sore de oitimi macholim, que está to? Roda a vinheta, kitum! Minna-san, konnichiwa! Iraxai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, Eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira! Yoroshikonegaishimasu! Seja muito bem-vindos! Kyo mo, anata no kokoronichirumapu! Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo! Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo! Pim! Uhul! Ó a minha aula aqui, meu Japinha! Páscoa chegando, né? Romanato! Panetone especial de Páscoa! Gotas de Chocolate, com cobertura de chocolate, 330 gramas, preço R$13,90! E bora, bora degustar? Vamos abrir? Vamos abrir! Vamos abrir! Um buex! Um buex! Hoje eu tenho um ajudante aqui, hein? Um buex! Nossa! Que cheirinho gostoso de chocolate! Uou! Olha! Nossa! Olha! Olha o chocolate! Nossa! Uau! 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 E bora, bora, bora degustar esta delícia! Deixa eu girar aqui para vocês verem! Quanto chocolate! Cheirinho maravilhoso! Cheirinho de choco, choco, choco! Cheirinho de panetone! Itadakimasu! Bora ver se é de onde eu começo. Eu só começo assim, ó! Tem que cortar, né? Para ver como é que é lá dentro! Sentindo a maciez, hein? Vamos abrir! Uau! Ó! Nossa! 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 Tem bastante chocolate, assim, por fora, né? Só a parte de cima mesmo, ó! Dentro não tem muito chocolate! É mais massa mesmo! Bora degustar, né? Vamos ver se é gostoso! Hum! É um panetone simples! Deixa eu ver o chocolate! Ó! É melhor eu cortar, né? Vou separar aqui! E... E... Ó! Uh! Me... Eu comprei no açaí Panetone com gotas de cobertura Sabor chocolate Amantes de chocolates Pra quem gosta de Panetone de chocolate, né? A massa é o Ó Hum, é macio Só que um pouco seco, né? Eu achei seco a massa dela Macio tá, só Não tá aquele molhadinho, né? É um panetone simples Cobertura É com camada de chocolate ao leite Que dá um toque especial ao panetone Excelente opção Pra quem não quer gastar muito Não tem muito grana É muito bom A massa é caseira É leve Só que é ressecado Ó Seco 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 Ressecado Hum Hum Gostoso, né? Hum Mas eu não compraria de novo, não Vou cortar essa parte aqui Hum Vamos ver O que que o cameramen acha? Para provar, então, né? Com a camada de chocolate Eu achei seco Mas vou comprar primeiro sim a camada de chocolate Bom, pessoal A massa, ela é Bem seca Só que ela, porém, é macia Só que Não tô gostando, não, né? Assim, né? Vamos ver agora com a camada de chocolate Ó, bem seco Com a camada de chocolate Deu uma melhorada Mas Não é assim Um panetone Tipo, nossa É simples, né? É simples Melhor que nada, né? É Só que eu achei assim Gostoso Com a camada de chocolate Agora, sem a camada de chocolate Por cima Eu não achei bom, não Na minha opinião Nossa, isso é mais pra Pra quando não tem dinheiro, né? Pra comprar assim De novo Eu não compraria Não gostei Hum Seco demais Então, é Eu achei esse panetone Só sem Dá presença, né? Só é bonito Não é gostoso, não, hein? Não recomendo Só é bonito, né? Chocolate Tudo Mas aí A hora que abre A hora que a gente Na hora boa Que a gente Vai comer Ressecado Tem gosto? Seco? Pessoal Essa é a minha Opinião, tá? Reprovado Mais uma vez Muito obrigada Pela sua visualização Me nessa Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra ser notificado E comente Abaixou Panetone Especial de Páscoa Da Romanato De gotas de chocolate Com cobertura de chocolate Eu não gostei Hum Deixe seus comentários Abaixo do vídeo Não recomendaria, hein? É só mais pra Pra quem não tem Dinheiro mesmo Salve Adivado Avali Masho Kassandra Tanja Kempou Beijo De luz Bye Bye Até Próximo Vídeo Próximo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.